Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo, pra fortalecer, demorou minha rapaziada. E hoje é o seguinte, meus manos, estamos aqui no Moto Weed in 3D, novamente pra vocês, né família, que é o seguinte, rapaziada, ontem, como vocês viram, né, segunda-feira, a gente teve uma nova atualização, que chegou a nossa queridíssima Saara 300, né rapaziada, certo? E como já é de lei aqui no canal, sempre quando chega a moto nova, dependendo da cilindrada dela, a gente faz um peguinha entre as duas, né meus parceiros, então, hoje não vai ser diferente, rapaziada, vai ser Saara 300 contra XRE 300, certo rapaziada? Lembrando também que o nome das duas são XRE, né mano, uma é XRE 300 e a outra é XRE Saara 300, certo? Mas a gente tem diferença, né família, o motor da XRE é um e o motor da Saara é outro, demorou minha rapaziada? Então é isso, meus manos, vamos de marcha, certo? Vamos tá começando com a nossa XR, depois a gente pega a Saara, fechou minha rapaziada? E é nóis, meus manos, linkzão também pra você baixar o jogo, vai tá no primeiro comentário fixado aí abaixo, fechou? E é isso, vambora. Bom, família, partimos, certo? Peguei o XR todo depenado, com escapamento original também, pra não ter diferença, certo meus parceiros? E é isso, hein rapa? Chama que chama, hein? Olha, você é louco, rapaziada, mano? XRE é tipo uma das melhores motos, né mano? Que tempo grau, véi? É uma moto forte, alta e perfeita, mano, perfeita, perfeita, perfeita. E uma parada que a gente vai comparar, rapaziada, é isso aqui, mano. O grau, certo? Olha a questão de ângulo, mano, dela. Vira bastante, mas eu acho que a Saara vira mais. Ó, vamos ver o ronco também, né família? Ó. O ronco original, certo? Olha o corte. Ah, mano, é original, é bonito, mano, mas só o cano e o escapamento esportivo é outra parada, né família? Chama. Mano, muito boa, rapa. Muito, muito boa, mano. Ó. E na questão de tamanho, mano, eu acho que a Saara é um pouco maior, véi. Eu falo na questão de tipo de carenagem aqui, né? Quando a Saara, a gente tá em primeira pessoa, a Saara é grande, mano. Papo reto. A XR, essa daqui, essa XR já tem, né, o painel digital. A Saara também tem, certo, minha rapaziada? Vamos ver na questão de malemolência, né, os parceiros, ó. Nossa, mano, vira muito rápido. Muito, muito, muito. A gente vai testar, meus manos, ó. Ó. Cê é louco, rir. Muito da hora, rapaziada. Mano, pensa numa moto boa, hein. Olha, mano, como é que vira isso aqui, família? Só as estribadas. Será que eu consigo mandar duas de um lado só? Calma aí. Bora, gente. Ué, é difícil, hein, rapa. Mandar duas em seguida, né, mano? Mas é isso, meus parceiros. Mostrei um pouco da malemolência dela aqui. Certo, rapaziada? Depois a gente vai estar testando a Saara. E marcha, hein, meus manos. Então vamos de marcha. Vamos fazer o teste de 0 a 100 aqui mesmo nessa pista. Depois a gente pula lá pra outra. E vamos de marcha pro teste de velocidade final. Certo, rapa? Ai, ai. Caí. Bom, vamos lá então, hein, rapaziada. Certo, meus parceiros? Teste final de primeira marcha. 39, 40, 41, hein, família? Então a bichinha corta 41, mano. Certo? Então vamos pro teste de 0 a 100 agora, meus parceiros. Chama que chama, hein. No 3 a gente sai, rapaziada. Mas calma aí. Deixa eu ver se ela bate 100 de segunda, mano. Não. De terceira, hein. É isso mesmo. Vambora. Certo? Deixa eu parar ela aqui. E é isso, mano. No 3 a gente sai, hein, rapaziada. 1, 2, 3. Vambora, gente. Primeira, segunda, terceira, 80, 90. Nossa, mano. Não acredito. Ela não bate 100 de terceira, meus parceiros. Cê tá doida, velho. Jurava que a XR batia 100 de terceira, rapaziada. Não bate, mano. Então é isso. Vamos lá, hein. 1, 2, 3. Primeira, segunda, terceira, quarta, 90, 100. Olha, mano. Demora um pouquinho, hein, rapaziada, pra ela bater 100, hein, mano. Nossa senhora. Vamos lá, então, hein, rapaziada. Cheguei aqui na pista, certo? Vamos de marcha pro teste de velocidade final, meus parceiros. Vamos ver quantos que ela bate, hein, família. Já tá 135, 136. Acho que baixo seu 140, 150. Vamos ver, hein, rapaziada. Esse idinho aqui. Olha, mano. E anda bem a XR, hein. Rapaz, será que bate 160? Não. 153, 154. Olha. Mas anda muito bem, mano. E a polícia tá aqui na bota. É isso mesmo, rapaziada. 153, 154, mano. Ó a polícia. Mano, essa viatura, se não tiver uns... Ela, com certeza, abaixa uns 200 por hora, mano. Não é possível, velho. Olha isso, meus parceiros. Mano, é muito absurdo essa viatura, velho. Chama, fi. Então é isso, meus parceiros. Tamo de Saara, 300. E vamos de marcha, hein. Ó. Afemaria, meus parceiros. Nossa senhora. Na questão de ângulo aqui, já deu um cacete na XR, hein, rapa. Olha isso, meus parceiros. Vira muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. Ó. Agora, na questão de ronco, família. Ó. Chama. Pode giro da Saara um pouquinho mais alta, hein. Ó. Sei lá, hein, rapaziada. Uma parada que eu falei aqui com vocês, né, mano. Foi o painel. Ó a diferença, rapaziada. Tá vendo? Como a da Saara é bem maior, mano. Olha quando puxa no grau. Tá vendo? Acho que o tanque, se eu não me engano, acho que é a mesma coisa. Ou se muda. É bem pouca coisa, né, família. O painel da Saara dá de 10 a 0, né, mano, na XR. Olha isso. Painel tipo digital também, igual da XR. Mas ali tem o indicador de marcha. Tem o giro também, né, mano. E o painel é azul. Tem a bolha. Se eu não me engano, mano, acho que esse painel aqui é o mesmo da... Da Twister 300. Certo, rapaziada? E lá, questão de malemolência, família. Olha isso, mano. Calma aí que eu entrei logo no desafio, certo? Nossa, parece que a bichinha vira muito, mano. Ó. Chama que chama, hein. Ó. Ai, calica. E vamos ver o grau, hein, família. Vamos mandar aquele puro. Vamos embora, hein. Primeira. Neutro já, né. Primeira. Segundinha. Vamos embora. Pézão no banco. Mão no chão. Perna cruzada. Mão de pé no banco. Vamos colocar os dois. Gata a terceira. Calma aí. Terceira. Aê. Agora sim, hein. Olha o suicida. Muito louco, rapaziada. Então vamos lá, rapaziada. Pro teste final de primeira marcha. Certo, meus manos? Ó. Ah, ganhou, família. 42, 43, 42, 43. Certo, mano. Olha. A XR é 39, 40, 41, 42, né, mano? Mano, ganhou, tipo, por 1 km. Certo, rapaz? Agora vamos lá, rapaziada. Pros testes de 0 a 100, né, meus manos? Deixa eu ver. Se ela bate 100 de terceira. Mas eu acho que não, mano. Ó, ela bate 93 de terceira. Então é isso. Tem que engatar a quarta. Certo, rapaziada? Então vamos lá, meus manos. 1, 2, 3. Primeira, segunda, terceira, quarta, 100. Olha. Eu vacilei um pouco ali, por quê? Eu deixei ela cortar de giro, certo, meus manos? Vamos para mais um aqui, só para a gente ter a certeza. Certo, família? Vamos lá, então, hein? 1, 2, 3. Primeira, segunda, terceira, quarta, 100. Olha, mano. É muito rápido, velho. Muito, muito rápido, família. Bom, já chegamos aqui na rodovia, família. Vamos embora agora para o teste de velocidade final, certo, meus manos? Ó, louco. Esqueci que a Sarah tem 6 marchas, mano. Ô, louco, família. Tem 6 marchas? Eu acho que tem, mano. Tem o mesmo motor de Twister? Vixe Maria. E agora, hein, família? Já peguei uma descida aqui, certo? 145, 49, 50. E, rapaz, hein? Ah, não, rapaziada. Acredito nisso, mano. Ô, louco, a Sarah com mais marchas, certo? Tomou o cacete da XR. 149, 150, hein, mano? Ah, não, rapaziada. Para mim, ela não dava mais, hein? Você vê, tipo, a diferença de relação, né, rapaziada? Ah, beleza, polícia. Beleza. Muito obrigado. Mas que negócio doido, né, rapaziada? Eu jurava que a Sarah andava mais do que a XR. Mas aqui no Moto Widen, ela não anda, mano. Independente se ela tem 6 marchas ou não, certo? O que muda mesmo é a relação da moto, rapaziada. Vocês veem, né? Motorzinho lá da 300. Motorzinho antigo da XR E300. Dando cor aqui. Não, motor da Saara, né, mano? Que são diferentes, mas tem a mesma cilindrada, certo? Olha. Mano do céu. 150, 149. Acabou, fi. Deu o XR, hein, rapaziada? Agora vamos ver nos testes de 0 a 100. Para a gente ver quem realmente ganhou. Demorou. E na questão de malemolência, de grau. Eu vou deixar vocês decidirem aí. Qual que é melhor. Certo, meus parceiros? Então toma. A polícia, a polícia. Está fora, mano. Está fora. Mano, esse policial aqui é embaçado, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Quando eu estou com o moto fraquinho, ele fica todo exibidinho. Agora quando eu pego um foguetão, fi, ele não aparece, rapaz. Sexta. Olha. Chama. Ai, calica. Mais da hora, hein, meus manos? Vimos aí, então, a diferença da Saara e da XRE. Certo? Lembrando que ambas... Lembrando também que ambas são XRE. Demorou, meus manos? Muda aqui uma é Saara. Certo? Muda também o motor, tecnologia, algumas outras paradas. Certo, meus manos? E é isso, rapaziada. Já quero que vocês deixem aí a próxima moto que vocês querem ver aqui nesse X1, né? Vamos dizer assim. Demorou, meus manos? E é nóis, rapaziada. Se você gostou do videozão, já deixa aquele like. Se inscreva no canal para fortalecer. Certo, meus manos? Lembrando também que link de download vai estar tudo aí no primeiro comentário fixado, certo? Link dessa textura que eu estou usando. Link também do jogo. Demorou, minha rapaziada? E é nóis. Fiquem todos com Deus. Até o próximo videozão. Valeu, falou e fui, hein, rapa? Ó. Cadê o mão no chão? Mão no chão, Jalê? Mão no chão? Achou? Toma. Ó o neutro. A verra.